Ei gente, bom dia, boa tarde, boa noite, já virou marca registrada começar assim. Meu nome é Robert e eu queria que você se sentisse muito bem-vindo, estou muito feliz que você esteja aqui e que Deus possa falar poderosamente com você, que hoje seja um momento para que você tenha uma intimidade maior com Deus. Para a gente começar hoje, antes de tudo, eu queria dizer para você que está me ouvindo e não é inscrito aqui no canal, você se inscreva. Se você sentir no seu coração de mandar essa palavra para alguém, para que mais pessoas sejam impactadas pela glória de Deus, é o seu momento, é a sua oportunidade, para que Deus continue fazendo assim como Ele fez na sua vida, na vida de alguém. Se você quiser falar comigo, o meu Instagram é ro.william, com dois L's e N no final. Lá eu vou estar orando por você, se você quiser dar uma ideia de tema para o podcast, vamos lá que vai ser poderoso. Amém? O tema de hoje é ouvir a voz de Deus não é fácil. E isso tem falado bastante comigo. Ouvir a voz de Deus não é algo fácil, porque a voz de Deus, ela muitas vezes confronta os nossos interesses pessoais. E ser confrontado nunca é fácil. Ser confrontado é algo que você sente que estão fazendo algo que você não gosta. Tem vezes que Deus vai te pedir coisas que você não queria fazer. Tem vezes que Deus vai te dar direções que você não queria ter. E essa semana eu estou experimentando um pouco disso. Eu fiz um propósito com Deus que começou na sexta-feira, hoje é domingo. Sobre eu não mexer em redes sociais. Tanto se você me viu meio sumido por esses dias e você está acompanhando hoje no lançamento. É por isso. E tem sido um tempo diferente. Sabe? Eu não sabia que eu era tão dependente de stories. Ou de mandar uma mensagem para alguém. Até não mandar. E isso me pegou um pouco. Porque a gente conversa com tantas pessoas. Fala para tantas pessoas. E esquece de conversar com Deus. No nosso dia. Tem vezes que a gente fala tanto, mas tanto. E ouve pouco, mas tão pouco. Porque o nosso dia a gente falou muito e ouviu muito pouco. E a gente está tão perdido no que a gente está fazendo. Que a gente não consegue ver a direção de Deus no nosso dia. A gente acredita que no domingo Deus vai nos dar a força para seguir a semana. Mas na semana a gente não ouve o que Deus quer que a gente cumpra no meio da semana. E para a gente começar esse tema lá em Êxodo 19, versículo 5, fala o seguinte. Ou seja, Deus está falando com o povo assim. Olha, se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão ser a minha propriedade peculiar. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? O povo já era dele. A terra já é dele. Tudo que há é dele. Nós somos dele. Só que se nós quisermos ser diferentes. Temos que ouvir a voz dele. Se quisermos ter algo que não tem nas outras coisas. Temos que ouvir a voz dele. Só que muitas vezes a gente quer falar demais e ouvir de menos. A gente ora e ora e ora e ora. Falando, Deus, eu quero isso. Eu quero aquilo. Faça assim. Mova aqui. Entra aqui. E não está errado você pedir. Mas em quantas vezes você orou dizendo, Deus, eu não vou falar nada. Fala comigo. Entra aqui. Toque em mim. Fala comigo. Mas eu quero que o Senhor diga. Porque eu não tenho mais nada para dizer. Muitas vezes a gente fala demais e ouve de menos. E isso tem um problema muito grande. Sabe por quê? Em Romanos 10. Verso 17 diz o seguinte. É... 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 Você não tem fé que a sua história pode ser testemunho. Porque você está falando demais e ouvindo. Porque você está falando demais e ouvindo de menos. O que Deus quer ouvir de você é você dizer assim, pai, eu tiro agora tudo o que eu quero, tudo o que eu sou e entra a sua presença e o teu falar. Enquanto a gente não der abertura para Deus dizer, Deus não vai falar nada. Sabe, você já esteve com alguém que você está conversando com essa pessoa e é meio que um monólogo dela com o seu... Aham. Ela fala, fala, fala você. Aham. Legal. Ela fala, 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 fala você. Top. E quando você vai dizer alguma coisa e ela continua falando e você fica sem como dizer e fica uma conversa dela com ela mesmo. Isso que Deus não quer que você passe. Deus não quer que você fique perdido por falar demais. Deus quer que você tenha liberdade para ouvir. Jesus, ele quer gerar fé em você. Porque se você não tiver fé, você não vai passar pelos dias difíceis. Porque a fé é aquilo que faz você ver o que ninguém está vendo. Faz as coisas se moverem que não poderiam se mover. Porque a Bíblia diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia você dizer, monte, vá para a esquerda. E ele... Ou seja, é mover coisas que não se moveriam. E o que pode gerar isso em nós é a fé. É a certeza das coisas que não estamos vendo, mas aquele que criou os céus e criou a terra nos disse que vai acontecer. O povo de Israel, quando Deus fala para eles assim, lá em Êxodo 19, 5, que nós lemos, que se o povo ouvire a voz dele, o povo seria diferente de toda a criação. Só que em Êxodo 20, 19, acontece o seguinte, e disseram ao povo a Moisés, Fala tu conosco, e ouviremos. Não fale a Deus conosco, para que não morramos. Sabe o que esse texto falou comigo? Muitas vezes Deus quer falar com a gente, mas a gente passa a responsabilidade de ouvir para outra pessoa. Como? Talvez você chegue no culto, e Deus está querendo falar pessoalmente com você. E você fala assim, Deus, usa alguém para falar comigo. Deus, eu quero uma profecia. Deus, eu quero que o pastor pregue aquilo que eu estou vivendo. Deus, alguma coisa. E você começa a pedir para que pessoas falem o que Deus quer falar diretamente com você. Não estou falando que é um problema você receber profecias, não é um problema você se identificar com a palavra, mas tem coisas que vai ser você e Deus. Só que quando Deus começa a dizer, você fica com medo da direção que Ele está te dando. E você tenta passar a responsabilidade de ouvir para outra pessoa. E quando você passa a responsabilidade de ouvir para outra pessoa, você tem alguém a quem culpar. Se caso você não consiga chegar no objetivo final. Sabe por quê? Tem vezes que Deus vai te dar direções, e vai caber a você batalhar por elas. Só que chegando no meio do caminho, você já não consegue ver o que te começou, o que te motivou a começar. E você não consegue ver o que te motiva a terminar, ou seja, o ponto final. E você está no meio do caminho pensando assim, nossa, para chegar está muito longe. E eu já nem lembro mais o porquê que eu comecei. Aí você começa a lembrar, mas se a pessoa não tivesse profetizado para mim, eu não estaria aqui. Se a pessoa não tivesse falado, eu não estaria aqui. E você começa a culpar quem profetizou. Porque você passou a responsabilidade de ouvir para alguém. E muitas vezes a gente quer que alguém fale conosco, para que se caso algo dê errado no nosso íntimo, a gente fale assim, ah, é porque tal pessoa disse. E ela nem era isso tudo mesmo. Talvez você está querendo terceirizar a responsabilidade de ouvir. E enquanto você fizer isso, você não vai ter fé. Você não vai conseguir ter uma fé além da que as pessoas têm. Você não vai ser peculiar. Ser peculiar é alguém que não é igual. É alguém que não vive na mesma direção. É quando um tempo de crise se aproxima e você fala, eu vou abrir um comércio porque eu sei que Deus vai prover. É quando um tempo de pandemia começa e você fala assim, a igreja vai estar aberta porque Deus vai curar. É quando um tempo de dificuldade começa e você fala, eu vou romper porque Deus me deu uma palavra sobre andar sobre as águas. Não é sobre quem está se afogando, mas é sobre quem falou que eu vou andar sobre as águas. e você fica perdido quando você não ouve a voz de Deus. E o Espírito Santo quer te dizer hoje que você tem que parar de falar demais pra ouvir a voz dele. Muitas vezes, isso eu quero falar talvez pra quem me ouve e ministra a palavra do Senhor. Porque é algo pessoal e você talvez vai se identificar com isso. Muitas vezes a gente passa o dia inteiro preparando uma palavra, mas não passa nenhum momento ouvindo a palavra de Jesus. E eu não falo por pregações ou ministrações, não. Talvez você passe o dia inteiro estudando a Bíblia. E não está errado pra pregar no dia à noite. Só que em que momento dessa leitura você parou Deus? E eu vou ler só pra ouvir a tua voz. Eu vou ler não pelo que eu vou pregar hoje, mas pra me alimentar da tua palavra. Porque se pensar, a palavra é um alimento que você está levando pra igreja. E você passa o dia inteiro cozinhando aquele alimento pra que seja algo agradável pra pessoa ouvir. Só que você não se alimentou em nenhum momento. E Deus, ele está querendo te trazer a essência de ouvir a voz dele. Ouça a voz dele. Quando você não tiver nada o que falar, talvez não era o momento de dizer. Você não precisa ter opinião pra tudo. Tem vezes que você fala um eu não sei. Me explica. Me ensina, Jesus. Vai ser muito mais valioso do que você colocar suas opiniões e os seus achismos. Nas suas orações, experimente. Deixe a Deus falar. Deixe a Deus ministrar. e você ser todo ouvidos. Ele quer mudar a sua perspectiva. Ele quer mudar a sua trajetória através do quanto você pode ouvir. Sabe por quê? O Espírito Santo foi liberado pra toda carne lá em Joel. Todo mundo que aceitar Jesus e reconhecer como seu salvador tem o Espírito Santo. Ele está liberado. Mas o quanto do Espírito você vai conhecer depende do quanto você ouve a palavra desse Espírito. Porque o seu relacionamento com o Espírito Santo é como se fosse um casamento. Quanto mais você se relaciona com o seu cônjuge, mais você o conhece. O quanto você tem conhecido do Espírito Santo? O quanto você tem ouvido dele pra conhecer o Espírito Santo? O Espírito Santo tem me incomodado esses dias em conhecê-lo cada vez mais. Em buscá-lo cada vez mais. Em estar mais perto, estar mais íntimo, no secreto. E enquanto você não tiver esse start, você vai ficar travado. Pensando assim, o Espírito Santo até me usa pra falar com alguém, me usa pra profetizar alguém, mas quando é pra mim, eu não tenho fé que vai acontecer comigo. E ele tá querendo te dizer pra você ter fé, você tem que me ouvir. Ele quer te lembrar que ouvir muitas vezes não vai ser fácil, não vai ser o que você quer ouvir, não vai ser aquilo que você tá planejando muitas das vezes, porque o plano dele é maior do que imaginamos ou que pensamos, mas o plano dele é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. mesmo que no primeiro momento seja difícil de entender. Experimente, ouvi a voz de Deus e que você continue ouvindo todos os dias, todos os dias, porque a linha de chegada, você só consegue chegar se você tiver o Espírito Santo direcionando a sua rota todos os dias. eu espero que essa palavra tenha falado com você hoje, eu não sei como que você chegou até aqui, não sei quem te mandou ou como essa palavra veio até você, mas eu sei que se ela chegou, o Espírito Santo queria dizer algo até você, e se ela falou com você, talvez veio na sua mente alguém que precisa ouvir o que você tá ouvindo, manda pra essa pessoa, abençoa a vida de alguém agora, e que Deus continue falando com você durante essa semana e eu te convido a estar com a gente até a semana que vem, pra que Deus fale com você na próxima semana, o que vai ser ministrado eu não sei, porque como a gente ministrou, eu tô esperando ouvir dele o que dizer, mas que seja feita a vontade dele, e que você na próxima semana seja impactado pela glória dele, como você foi hoje, porque eu creio que Deus ele faz, ouça a voz dele no meio de tudo que você tá vivendo, porque ele continua falando normalmente, que Deus te abençoe durante essa semana, e que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja inundado por uma presença que te faz ouvir mais do que dizer, em nome do Senhor Jesus, que ele te abençoe e guarde a sua família, a sua casa, e que não fique só aqui o que você ouviu, pratique, em nome de Jesus. Amém. Amém.